Ah, natureza! Eu não me canso de admirar. Se não fossem as florestas, provavelmente estaríamos fritos. Mas, você sabe por que as florestas são tão importantes? Então, vamos juntos descobrir! Antes de tudo, precisamos saber qual é a função das árvores. Você sabe? As árvores são essenciais para o equilíbrio do planeta, pois elas mantêm a temperatura. Ou seja, onde tem árvores, o clima sempre é mais fresco. Faça o teste você mesmo, mas chame um adulto para ir com você. Fique alguns minutos em um lugar que não tem nenhuma árvore, como, por exemplo, próximo a uma avenida. Os raios do sol aquecem o asfalto e é quase impossível ficar em lugares assim durante muito tempo. Agora, observe essa árvore. Quando chegamos perto de uma árvore, já dá para sentir a diferença. Além de fazer sombra durante o processo de fotossíntese, as árvores transpiram, igual a nós quando estamos suados. Nessa transpiração, as árvores liberam vapor de água para a atmosfera, que deixa o ar mais úmido e o clima mais fresco. Uma árvore de grande porte libera, em média, 400 litros de água por dia durante a transpiração. Mas não é só por isso que as árvores são importantes. Além de produzirem frutos, madeira, elas também servem de abrigo para diversos animais. Se apenas uma árvore faz tudo isso, imagina uma floresta inteira. Vamos conhecer uma? Essa é a Floresta Amazônica, a maior floresta tropical de todo o planeta. Lá vivem muitas espécies de plantas e animais, alguns endêmicos, ou seja, que não existem em nenhum outro lugar. A Floresta Amazônica também possui o maior rio de todo o mundo, o rio Amazonas. Agora, imagine um rio maior que o rio Amazonas, com milhões de toneladas de água voando sobre nossas cabeças. Eu não estou brincando! Os rios voadores realmente existem. Mas eles não possuem margem, não possuem peixes e muito menos asas para voar. Os chamados rios aéreos são grandes quantidades de vapor de água que são levados pelos ventos. Agora, vamos ver um mapa sobre esse fenômeno. Os rios aéreos são formados no Oceano Atlântico e então são trazidos pelo vento até a Floresta Amazônica. Lá, parte desse vapor de água precipita, ou seja, cai em forma de chuva sobre a mata. As árvores transpirando devolvem o vapor de água para a atmosfera. E então, essas nuvens enormes e carregadas vão para a Cordinheira dos Andes. Lá, elas se chocam com o paredão e fazem uma curva, indo para os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Esse fenômeno também ajuda a regular as chuvas dos países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai. Mas e se a Floresta Amazônica deixasse de existir? Se isso acontecesse, a temperatura aumentaria muito. As chuvas diluiriam e os rios poderiam até secar. Milhares de plantas e animais morreriam. Triste, não é? E infelizmente, isso pode acontecer. E eu vou te contar o porquê. Você já ouviu falar sobre o desmatamento? Considerado um dos problemas ambientais mais graves de todo o mundo, o desmatamento é a retirada total ou parcial de uma parte da vegetação de algum lugar. Pode ocorrer de forma natural ou pela ação do ser humano. Mas seja qual for a maneira, o desmatamento causa diversos impactos ao meio ambiente e também a nós mesmos. Uma das principais causas do desmatamento é a exploração de áreas para a agricultura e a pecuária, a extração mineral, construção de moradias por conta do aumento da população e exploração de madeira, entre outras causas. De tudo isso, o que tem mais impacto sobre o desmatamento são os setores da agricultura e da pecuária, pois eles precisam de uma grande área do solo para a sua produção. A preparação das áreas para esses setores é, na maior parte das vezes, a derrubada de árvores e a queima da biomassa, que são os troncos e as folhagens cortados. O desmatamento, principalmente na Amazônia, tem gerado preocupações em todos os países, pois isso levaria a alterações em todo o ecossistema. Mas acabar com o desmatamento é possível e traria benefícios para todo o planeta. Criar incentivos para a conservação e o uso sustentável das florestas, melhorar as práticas agropecuárias e fiscalizações mais rígidas são algumas das maneiras de acabar com o desmatamento. O governo continua implantando práticas para dar fim ao desmatamento e esperamos que isso aconteça o quanto antes. Agora, conte para os seus familiares e amigos o que você descobriu sobre as florestas e sobre o desmatamento. Assim, cada um pode fazer a sua parte. Bom, eu fico por aqui e você, continue o seu desafio e até a próxima!